Onde eu morrer, quando eu morrer, eu pareço o visto Onde eu morrer, quando eu morrer, eu pareço o visto Onde eu morrer, quando eu morrer, eu pareço o visto Salveiro, mistério, é uma tradição Salveiro, mora no meu coração Salveiro, mistério, é uma tradição Salveiro, mora no meu Salveiro, querido Salveiro, Portugal amado Pode eu nascer Eu vou criado Pode eu morrer Eu parei comigo Eu brotou meu coração Salveiro, querido Salveiro, eu vou morrer Pode eu morrer Eu parei comigo Eu brotou meu coração Salveiro, salveiro Salveiro, mistério, é uma tradição Que tu abriu Salveiro, tua beleza me inspirou Salveiro, mistério, é uma tradição Salveiro, mora no meu coração Salveiro, mistério, é uma tradição Salveiro, mora no meu coração Salveiro, quem é Salveiro, não? Salveiro, Vitor Direção de harmonia Jô Calçalaca Primeiro casal que nasce em sala em Porto Vitor Bateira, cideia, cideia e marcelo Aldis Coreão da pomesão de frente Patrinho e Rato Salveiro, santo, charley Baterinha da bateria Jô posso fazer dele, eu vou fazer de vocês Pra gente respirar e Gustavo, rainha da bateria, Viviane Araújo, e intérpretes, minhas convidas, Equino. Aterneio branco da sujúca, com as tradições, de ter sido a pioneira em levar o protagonismo no negro para as unidas. Atenção, Sapucaí, com o enredo Resistência, Belém, Atenção do Salgueiro. Atenção, presidente José Paz, três minutos para o edifício do destino do acadêmico de do Salgueiro. Boa noite, Sapucaí, boa noite, setor 1, todos os setores da avenida. Chegou a nossa hora. Queria agradecer a todos os funcionários do Salgueiro, segmentos, ateliê, empreiteiros, fornecedores que nos deram crédito. O carnaval está aí, comunidade do Salgueiro. Vamos cantar, 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 cantar. Chegou a nossa hora. Sabucaí, o Salgueiro só quer pedir uma coisa para vocês. Participem do nosso desfile. Brinquem com a gente, cantem com a gente. A gente fez esse carnaval para vocês. É tudo com a gente agora. Salgueiro é resistência. Vamos com tudo. Salgueiro tem uma raiz que bate em qualquer lugar. O velho ditado. O velho ditado é quem diz. O Salgueiro tem uma raiz que bate em qualquer lugar. Eu quero ouvir o meu Salgueiro cantando. Sabem, Salgueiro. Sabem, Salgueiro. Sabem, Salgueiro. Sabem, Salgueiro. É a escola do povo, Sapucaí. Sabem, Salgueiro. Vamos cantar com a gente, meu povo. Querido, Salgueiro. E quando o Salgueiro passou, é quem começou a falar, é essa a escola que vai ganhar. Sabem, Salgueiro. E agora, é a resistência do samba. Quem quer ser campeão da Unido? Pedir samba de roda. 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 O que é o Guilherme? 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 Mete o Guilherme! Mete o Gustavo! Bate a linha furiosa do Salgueiro! Agora é tudo por vocês! Vamos por Deus! Quando o sucesso foi o azul, vai se o cara chorar! O que é o Guilherme? O que é o Guilherme? É! Na minha Together A advocada ouv吐jo, não vai se calhar, o Salgueiro, da suaSHARIанием, nem melhor e nem pior, o Salgueiro a Outro É salgueiro na avenida! Alô Patrick Carvalho! Alô Comissão de Prés! Alô Dominicães! Alô Marcelo! Que o Papai do Céu nos abençoe! Rádio Silvio! Eu sou pessoa salguerense! De todos os amores que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Salgueiro! A avenida! A de vocês! Mãe! Que o Papai do Céu! Céu! Viva! 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 Vamos a fazer! O povo amado, o lugar onde eu nasci, o povo me chegou pra ser salgueiro Salgueiro, salgueiro O amor que bate no peito da gente, a milagre desse novo Salgueiro, salgueiro O amor que bate no peito da gente, a milagre desse novo Onde é oria? Onde é o mio? Bom dia, é o impulso O mundo no pausa, na liberdade Salgueiro, salgueiro O meu erica do tempo à igualdade Onde é o caminho igual ania, eu venho em frente dela Na patroa da matéria, eu venho em si pra cá Nem pediu lá dentro, meus heróis, contra elogulóis Bota a botar, vem a terra, vai vaiada Chega todo pra fazer, distória E o poder é da minha, macha e ainda filha Desde aqui o campo novo, a bumbum está naнова Que é galazza aí, quem é o meu lado Desde aqui virão da ía, chifre, fogão e vermelho Ele pega o favor, que não desprete Eu quero abrir, deixa com isso aí Eu não pôr que eu vá Você tá aqui de honraria Chica, sou forte, medo Ele pega o favor, que não desprete Onde o meu gui Gui O gui é paz do que Eu vou dar uma ninguém Eu não tenho o meu favor Mas é Chegados de marado, que só vai carboelar É chão, currijão, é uma desapeira É fio de aliar, não tem o vazio É nunca mais cegado São companheiros de Chico, sem a mesma sexta São Paulo e os caras, pai Ovo amado, o lugar onde eu nascer Ovo que chega, pai, manda seu filho São Paulo Salve-o O amor que bate no peito da gente Da minha vez virou Onde eu, salve-o Salve-o O amor que bate no peito da gente Da minha vez virou Onde eu, salve-o Onde eu, salve-o O mundo faz a liberdade, a onda de feitos onde chocou O mundo ganhou pela importância O destaque tem o récordial, ele tem as sete delas A bala que mata, tempo de mata Ele deu até o seu ser mais, voltado mais Contra a pontaça, é uma empresa Só mais baiana, é seu ponto a fazer História, que foi pela academia Mas cadê o récordial, ele tem as sete delas A bala que mata, tempo de mata Ele deu até o seu ser mais, voltado mais A bala que mata, tempo de mata Ele deu até o seu ser mais, voltado mais A bala que mata, tempo de mata Ele deu até o seu ser mais, voltado mais Ele deu até o seu ser mais, voltado mais E a verdadeira, e a energia, e a energia Onde eu não passe, eu não sei, nunca mais se garra Vamos pra resistir, sem fazer os homens Tem que pensar que nunca tá parecendo Todo amado, o lugar onde eu nasci O pão de vizinhas Canta, Chauquina! 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 Chauquina!